Jesus disse a Pedro para lhe avisar Hoje antes que o galo cante, três vezes tu me negarás No meio do pátio, Pedro foi se esquentar Três vezes negou a Jesus, ouviu o galo cantar Pedro chorou, 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 chorou Estava arrependido, pois a Jesus negou Pedro chorou, 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 chorou Estava arrependido, pois a Jesus negou No meio do pátio, Pedro foi se esquentar Três vezes negou a Jesus, ouviu o galo cantar Pedro chorou, 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 chorou Estava arrependido, pois a Jesus negou Pedro chorou, 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 chorou Estava arrependido, pois a Jesus negou Pedro chorou, chorou, chorou Tchau Tchau Tchau